Quero dizer que eu acho que hoje eu espero que eu coloquei um copo preto Nossa E ele vem até por cima e me diz que eu só posso sair daqui se eu terminar as minhas noites Quase que que eu me dei Quero Tá Poxa menor E depois eu me dei Eu te deixo com a sozinha Como o filho da mãe mesmo Nossa Me deixou sozinha aqui Logo quando ia Eu dei ele participar de um vídeo meu Eu tenho que dar uma espécie de uma espécie de me deem Que que horas? Eu tenho que dar uma espécie de me deem Qual a espécie de me deem E a espécie de me deem Não, não e um fite de me deem Não, não, não tem que te deixar de me fazer um copo preto Eu não sei deem que nunca Vamos aqui, né, bring on, encontre a flor, que flor não, que flor, tá bom, tá bom, e aqui para, vamos, deslocar, vou colocar isso aqui ó, tá vendo? Oi, meu nome é Leif Pierre, e eu sou o Head of Innovation aqui no Playtime Co. Toy Factory. Se você está vendo isso, você está trespassing. Sim, nós tocamos esse pequeno tape no loop quando fechamos a factory para o dia. Então, Trespasser, para você ser consciente, enquanto nós nos cuidamos principalmente sobre nossos carros de qualidade e excelente child care, nós também nos cuidamos sobre nossa segurança. Deixa eu ver aqui, espera aí. Tem vendo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?